Acabou de chegar com a sandália, não serviu em mim, nem encontrou nenhuma, trouxe uma baixinha, ela falou assim, eu trouxe uma que combina Só que não serviu em mim, meus amores, ó, o meu dedinho não aparece aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó, essa chinela ela comprou, ó, ela é bem confortável, eu acho que essa aqui, Jenny, só se for o 37 Porque meu pé não parece nada aqui, ó, ele sona meus dedinhos aqui, meus pés, é... Então eu vou lá trocar mais a Jenny, bora, meus amores, vamos na loja, deixa eu colocar a sandália Meus amores, se nós vem trocar os chinelos, já coloquei em pé, ó, final que eu gostei Nós estamos igualzinhos, que eu gostei, a minha é mais linda do que a da Jenny Tudo igual, né, Jenny? A minha é que ela vem da minha, é rosa É, amor, é a primeira vista, né, você ama o seu, eu amo o meu Aí, gente, olha que lindo, tá na ponta de estoque também Tá mesmo? Ah, essa loja tá, mas eu não sei se essa roupa tá É, olha aí um conjuntinho bonitinho pra você, que é mocinha, linda Pra dormir, não é? É, pra dormir Tem roupa bonita que a gente veste pra dormir, quando até sair Gente, né, gente, tá tão animada, gente, eu fico feliz, tá animada, tá feliz Vem pra rua, comprou uma bolsa, acho que eu falo lá, pessoal Comprou uma bolsa, a Jenny, a Jenny, chega a sofrer Tô longe de todo mundo A Jenny comprou uma bolsa maravilhosa, gente, bonita, cara É, e vai mostrar pra vocês a bolsa, os chinelos dela, tem outro lá em casa Quase igual isso aí Tá aberto, se ela quer ir aqui? Tô com vontade faz tempo Minha mãe tá esperando o dela ali, ó, de sorvete É Tá quente demais, hein, gente, muito calor O sorvete da minha mãe É de colocar gelo, aquele balde, que eu acho que é bem grandão É, né? É Eu sei Mas foi barato, né? Foi Não é mostro pro pessoal, não, né? Nós não mostramos, né? Mostramos Mostramos, eu acho, na casa, ó Meu sorvete tava muito gostoso, agora a gente vai pra casa Boa noite Ainda andando, olhando as vitrines Né, Chau? A rua tá Alimada, gente, tá bem gostoso Será que vai acabar? Tá gostoso da noite, Chau, né? Nós se divertimos, hein, gente Vamos na praia, se divertimos adoidados Tamo aqui se divertindo de novo Nós é feliz demais, né, Chau? Uhum Né? Só pra aguentar o nosso pique tem que ser Porreta Né, Chau? Uhum Só pra aguentar o nosso pique Vai acabar a memória Tô torrada igual o camarão As costas de tamanho, ó Feliz Tomando um sorvete na rua e na ponta de estoque Comprar uma chinela Tá de biso Sabe por quê? Por causa do calor Pra nós se refrescar Tomando sorvete É gostoso, né, Jane? Eu comprei tudo Tô? Então tá bom No dia seguinte Eu estava lavando roupa As roupas do Dirceu Que estava aí esperando eu chegar Lavando as roupas da Jane Que nós não lavamos roupa Esses dias E limpando a casa Organizando tudo Mas não deu pra gravar Tomar um cafezinho Vocês querem tomar a gente comigo? Ah, mostrar a coisa que a gente comprou Na ponta de estoque Eu não fui Ela que foi Vou mostrar pra vocês E o dia a dia nosso maravilhoso Depois a praia Nós chegamos em casa Bem, graças a Deus E estamos lavando a roupa Aiada que tossemos de lá Pra onde a gente andou E lavando a do Dirceu Que estava aí me esperando É assim, pessoal A gente sai de casa Chega o serviço Tá tudo aqui esperando a gente Vem pra casa fazer serviço Né? E tô organizando Não gravei nada Por causa do celular Que estava cheio Batei a carregada A gente tirou agora os vídeos Estou com um cafezinho Junto com vocês É claro Estou bastante contente Feliz Por estar novamente Em casa Nada melhor Que uma casa da gente Né? Graças a Deus Eu tô certo Então, meus amores Vamos tomar um cafezinho Né? Meus amores Tava com tanta saudade Vocês não podia postar foto ainda Porque não tava postando na praia, pessoal Porque aqui na cidade que a gente mora Tem que tomar cuidado Todo canto tem que tomar cuidado Você não pode sair de casa E postar onde você tá Porque daí as pessoas vão saber Que você não tá na sua casa Entendeu, meus amores? É entendimento isso aí E aí, vamos lá Mexer as suas coisas Se você não Se você posta Ai, eu tô lá no céu Onde? Faz uma live lá Se você chegar na sua casa Só se resumir na causa, hein? Então tem que usar a sabedoria A gente tem que ser inteligente Inteligente mesmo Porque as coisas tá feia Eu demoro pra comer Porque eu vou estar ruim Vamos comer Tá na hora, meus amores Cortar com muita delicadeza Sabia, meus amores Que eu não reparo as pessoas comerem Eu não reparo a vida dos outros Mas nem sempre acontece assim, viu? Eu tô comendo assim Quando eu vejo a pessoa tá assim, ó Em cima de mim Eu fico até sem graça Misericórdia, gente Pelo amor de Cristo Vamos olhar pra Jesus Não ficar olhando as falhas das pessoas Ó, eu tô vendo Se a pessoa tem falha É pra sair falando depois Misericórdia Ai, meu pai Duas horas depois Tá dando roupa, meus amores Mudeu a roupa que tava em casa um pouco Que nós trouxe de lá também Tô limpando a casa Lavando roupa Fazendo almoço Fazendo, não, esquentando Acabei de pôr no baral Poveria do dia a dia O sol hoje tá De pra lá morrendo Quer pegar uma onda, Chá? Quer pegar uma onda? Quer? Hoje o mar deve tá azul, né? Não Tá sol lá? Não teve muita sorte Nos dois dias que nós foi Tava alumbrado, né? E o mar fica a cor do tempo Do mundo, né? Engraçado, né? Primeiro dia que nós chegou Pude ficar centrada na água um pouquinho Não entrei Porque... Ai, meu irmão, eu sou burra Eu meia burra Sonça da pomba Você achou que tava Nerdada de cesta? Eu achei Mas você é burra também Eu sei que eu disse Você é mais inteligente Que me falou Mãe, se boia um pouco Toma um pouco de banho aí Porque tava frio Eu tava com frio Que frio? Eu tava com frio Pomba nenhuma Você vai tomar banho Vai lá mostrar as coisas Que eu comprei Tá bom, né, meus amores? Tá bom Eu vou voltar pro mar Quando tiver um dinheirão Bambu Vou alugar uma casa Cada dia que comprou lá Esse aqui pra ela Esse foi o que eu fui trocar Esse é o meu Deixa eu ver se é do mesmo tamanho É É, do mesmo tamanho Esse é o meu A Jane comprou duas pra ela Duas chinelinhas E esse short aqui, ó As duas da beira rio Pra fazer exercício lá na academia E essa bolsa aqui, ó Essa bolsa é uma bonita A bolsa tem umas repartição Olha É grande por dentro E tem essas repartição aqui, ó Deixa eu ver Aqui dá pra aponhar As coisas E essa foi a bolsa Que a Jane comprou Pagou nessa bolsa Quanto, Jane? R$85 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 Nesses outros chinelos Ela pagou nesse aqui R$25 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 E nesses outros R$30 cada um R$30 Então o shortinho Esse shortinho Esse chinelo Muito bem confortável Gostoso mesmo Parece que você tá Com o pé descalço E eu vou terminar De fazer meu short aqui, gente Ó Um maravilha Dois mil anos depois Tá bem que eu consegui Colocar a casa em ordem E organizar as coisas Graças a Deus Já até jantei E Lavei a roupa E tirei do varal E tanta coisera O dia passou Sabe, meus amores? Lavando roupa lá Bem feliz E jogando um pouco de água Em mim Foi assim hoje Eu nem centrifuguei A roupa Porque tava muito quente, né? Falei Vou aproveitar a água Foi bom Então, meus amores Agora eu vou fazer Uma caminhadinha Tô de vestido Tomei um banho Tava aqui me arrumando Até o filtro solar Deixei aqui Eu tô passando o filtro solar Pra ver se Se melhora um pouco As coisas da pele Que queimou, né? Filtro solar com o hidratante Fazei esse hidratante aqui Ó Já tá até acabando Tanto que eu usei Mas tá sendo bom Fazendo uma caminhadinha E é de noite, meus amores Mas tá gostoso É tarde Já é noitinha Hoje é o primeiro dia Que eu saio Depois que eu cheguei Da praia Tomei aquele banho gostoso Tava com as costas Todas ardendo, meus amores Muita quentura E cheguei bem cansada Eu não saí de casa mais não Fiquei de casa Deitada Uns dois dias deitada Assim Eu falo deitada Porque deitava toda hora, né? Agora não Agora tá cuidando do serviço Cuidando das coisas Animada Cheguei com o pé Tudo inchado Tanto que ficar sentado Então Hoje Foi o primeiro dia Que eu saio de casa Aí tô mostrando pra vocês A beleza Da Da natureza Vamos caminhar Vamos caminhar Porque vai ser bom pra nós No dia seguinte Olá, meus amores Olá, minhas lindas Bom dia Junto com Boa tarde Tô fazendo almoço E o dia de hoje Estava assistindo É filme de manhã Com brusa de alcinha Por causa que Tudo queimado As costas atrás Tá sarando já Graças a Deus Eu tô preparando Eu tô preparando aqui O que que eu vou fazer Hoje Vou fazer Uma macarronada Maionese E vou assar Um pedacinho de carne Que eu já temperei Não vou fazer muito macarrão Porque tem uma panela de arroz Guardada Na geladeira Coloquei a batata Pra cozinhar Vou colocar os ovos também Meus amores Já tá temperada Eu coloquei sal grosso E esse sal aqui Para churrasco Coloquei o sal grosso E um pouco de vinagre E alho Três dentes de alho Eu gosto com alho Meus amores Tá secando essa grelha aqui A gente acabou de lavar ela E a churrasqueira Tá sendo aquecida Daqui a pouco Tá bom pra colocar Então vou colocar na geladeira Até A churrasqueira lá Ficar bem aquecida Né meus amores Pegar fogo no carvão Porque senão não adianta né Colocar a carne lá Pra pegar fumaça Tem que esperar Fica bom A batata Coloquei os ovos já Pra cozinhar O macarrão Vamos ver a carne lá agora Não vai colocar a carne agora não O fogo tá quase pronto Vamos lavando aqui Pessoal Lavando a mesinha Pra colocar as coisas em cima E ali já tá quase pronto Ó meus amores Já coloquei aqui Vou colocar um pedacinho aqui E o fogo tá Todo vapor aí É domingo A gente tinha de fritar Mas é uma carne muito gorda A gente preferiu assar Tem que laver o macarrão Que tá lá dentro E vou deixar aqui assando Já eu volto aqui Um pedacinho de alho ali Então meus amores Tá aqui cozinhando Já vou tirar pra escorrer E a batata Tá cozinhando junto com os ovos Já tava quase Já tava quase cozida Quando eu coloquei Vou comprar um ganchinho Pra colocar aqui ó Tava falando pro Dirceu Que ele tem que comprar Pra colocar E colocar certinho Mas eu vou falar Ele não gosta Que eu falo Nem que eu ensino ele Então eu mesmo Vou colocar a chavinha aí Porque o tempo todo Tá aberto isso aqui Fazendo vergonha pra mim Aí hoje eu coloquei Esse elástico aqui Ó Coloquei esse elástico aqui Pra ficar por encontro Assim Até eu comprar A travinha igual essa aqui Que eu coloquei aqui ó Uma travinha igual a essa Olha Eu coloquei Comprei lá na Budiganga E coloquei Ó Como é que não para a travada É só comprar a travinha E colocar É que a gente Eu fico na correria Gravando Trabalhando Aí Ó Vou dar uma virada Já nisso aqui Já virei todos Meus amores Dei uma pausa no celular Falei Vou virar Tá ficando gostosa né Olha Não é muita carne Eu ia fritar Falei Mas isso aqui tá muito gordo Pra fritar Não gosto muito de carne Gorda frita não Prefiro assada Meus amores Deixem um comentário Se vocês é igual eu Se preferem assado Carne gorda Do que frita Já limpou a mesinha Bem limpinho Tudo certinho Aí vamos colocar a carne Aqui em cima Eu vou lá temperar o macarrão Meus amores Tá aqui já Já escorri A batata também Vou descascar E eu vou ligar Pra Jane Pra Jane vim Meus amores E a carne Tá quase assada Olha Tá quase boa Quase boa Tá a quentura E eu vou lá temperar o macarrão Pra nós almoçar Ó meus amores Vou colocar Um pouquinho de azeite Cebola E vou colocar a massa de tomate Pra temperar o macarrão Hoje eu não fiz frango Então não vou usar o molho Melhor quando tem molho Né Gosto dessa massa de tomate Aqui meus amores Ela é bem forte Bem grossa Vou despejar Se eu tô gravando sozinha Aí despejando Vai ser melhor Pra gravar Meus amores Já tô fazendo aqui Ó O molho Ficou bem grosso Bem gostoso Eu vou colocar o macarrão já Já descascou a batata Eu gosto de colocar cenoura também Mas eu não cozinhei Só se cozinhar Vamos ver Cortando aqui a batata Cortando a batata E vou colocar a maionese Meus amores Não gosto de maionese Sem A maionese Sem isso aqui ó Ó Não importa de que marca que seja Tem que ter isso aqui Se fazer uma maionese pra mim Sem isso aqui Eu como Mas eu não gosto Eu gosto de maionese Com isso aqui ó E azeitona É isso que eu gosto Se for fazer batata Com ovo Mexido E alguma coisinha Eu Pra mim não é maionese não É salada Então É meu gosto né Eu gosto de maionese Com bastante disso aqui ó Não importa a marca E Cenoura Sabe Sabe O que puder Põe adentro E azeitona Hoje eu acho que não tem azeitona Mas eu gosto com azeitona também Aí é a minha maionese preferida Quis me agradar Fez assim Agradou De carne aqui Vocês querem pegar Ó Tá assada já Pronto Cozinha Cozinha a cenoura Igual eu falei Pra vocês E vou mexer agora Com a cenoura Meus amores Fica mais nutritiva Eu gosto por causa disso Ovos Cenoura Batata Ovos Então Eu acho que fica mais gostosa E no fechinho Meus amores A carne já chegou Já assou Aí a gente já cortou Já Dá uma delícia Meus amores Quer um pedacinho? Olha isso aqui Abra a boquinha aí Meus amores Hum Muito bom Uma comida Pra um batalhão aqui Porque já tinha Essa panela de arroz Feita Que a gente fez E macarrão Feijão E eu não vou comer feijão não Vou comer só macarrão hoje Arroz E o Dirceu Acho que vai comer E a maionese Que a gente já vai almoçar E a carne Tá tudo pronto Né? Agora só vamos organizar a mesa Porque na hora que a gente Tá na correria Que a gente Vai fazer comida Eu sou assim Aí depois eu vou organizando Tudo no lugar Porque eu faço bem rápido Tudo Sabe? Que tá sobremesa Vou colocar na geladeira Meus amores Aqui tá meu pratinho Ficou bonito, pessoal? Que prato lindo, ó Comida gostosa E esse pratinho do Dirceu Homem come um pouquinho mais Que mulher Eu sei disso Nós mulheres Temos que comer menos mesmo Pra ficar mais lindinha E os homens Não sei o que acontece Continuam sempre magrinhas E comem bem Mas tá bom Beça pra eles Pra nós Vamos comer, meus amores Vamos almoçar Minhas paixão Pega aí Eu deixo você pegar O melhor pedaço Então comer E né Terminar de assar essa Tem que virar O ossinho com o Milo Ele vai adorar Meu cachorro adora Quando faz Assar alguma carne Porque aí ele fica Com o ossinho Bem gostoso Alguns momentos depois Eu não sei Tava uma delícia Então, meus amores Falei pra Jane Vim e trazer Limão ou acerola Pra mim Daí ela foi Tirar Ela falou pra mim Que queria suco É Aí você trouxe a acerola Aí eu fui tirar a acerola No solqueite Na hora que eu trouxe Ela não tá Querendo Eu entendo Por que que eu tô Rei no mar E você não Eu não tô entendendo Isso aí Eu tô tudadinha Aí agora Ela não quer fazer suco Por que que eu me queimei Ela não? Chava, por que que eu me queimei Você não? Ah, você vestiu a brusa E a bobona aqui Ficou só de suco E agora Ela não tá querendo Fazer um suco Só da parte De cima Do biquíni E uma Canga É Vai ser um camarão Na beira da praia Falei Ah, eu vesti a roupa Vai ficar colando, né? Aí eu queimei Mas já tô boa Tô boa pra outra Meus amores Agora eu vou comprar Uma casa na praia Quando eu comprar o sítio E estiver bem sossegado Uma casa na praia Agora tem mais um Sai? É Porque eu gostei do mar Não achar Uma coisa puxa a outra Você sabe, né? Eu fui Eu gostei Uma coisa puxa a outra Meus amores A Jane Agora tem Valeluia Você não tirou na cerola Um sol quente Pra bonitinho aqui E agora não quer fazer o suco Poxa, eu disse que não vou fazer Eu falei assim Só assim Que deu uma molheza Depois que eu comi Só isso Eu ia dormir um pouco Mas se é assim Vou fazer o suco Pelo seu esforço Porque você estava morrendo De vontade de comer suco Ela falou Beiji, meus amores Eu quero o suco Para de falar Que eu tô damejando as meninas Que sente seu saco Bem pertinho Um beijinho Minha gatinha linda Maravilhosa Zolinha apaixonada por vocês Maravilhosa 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 Maravilhosa